Música Opa! Estamos aqui ao vivo e a cores pela nossa página agora do Facebook aqui direto dos estúdios da Rádio Gazeta News Hoje vamos conversar com o fotógrafo Luiz Ribeiro direto de New York City, claro Ele vai contar pra gente como é que anda a cidade de New York por lá já que Nova York é o epicentro da pandemia do coronavírus Antes, antes, eu vou começar aqui entrando logicamente com os nossos patrocinadores com os nossos anunciantes E ele já está na linha Daqui a pouco ele conversa com a gente Já, já Mostre seu sorriso com equipamentos de última geração Law Form Acidentes, quedas, danos, violência sexual Chame os advogados da White's Law Form Consulta grátis 866-277-8631 866-277-8631 Al Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida Carros novos, carros novos e usados Todas as marcas e modelos em Coconut Creek Procure por André 954-545-6532 954-545-6532 Estamos de volta Aqui para falar com Luiz Ribeiro Luiz Ribeiro, boa tarde Boa tarde, Cecília Espero que você e família estejam bem Principalmente com saúde Nesses dias difíceis Todo mundo está vivendo Infelizmente Todos nós estamos sendo acertados Todos Pois é, a gente Estamos A gente está doido para dar uma notícia boa Mas a gente ainda Infelizmente ainda tem muita notícia triste para dar Já que a gente está aí no meio da pandemia Muitas cidades ainda no pico, né Da pandemia Mas deixa eu falar um pouquinho de você Só para eles terem uma ideia Você, Luiz Fotógrafo, né Trabalhou muito Muito tempo aí Você no New York Post, né Por 20 anos Você estava Estava vendo aqui A gente estava conversando, né Isso Editor de fotos Premiadíssimo Fez aí, inclusive No Rio de Janeiro, né Você fez um book, né O livro Sobre os Jogos Olímpicos São quatro livros Na realidade, inclusive São quatro livros Na realidade Muito bacana Eu fui como chamado Para fazer quatro livros Antes das Olimpíadas Sobre o Rio de Janeiro Foram dois de arquitetura Um de esportes E um de recratos De cidadões cariófricas Isso E ainda hoje Você está aí, claro No New York No seu último O seu trabalho atual No New York Daily News Isso Daily News É, você está aí há quanto tempo? É também um jornal É É também um jornal tradicional Tem 101 anos O New York Post É um pouquinho mais velho Tem um dia Eu acho Mas o Daily News Também não fica para trás É um jornal Super treinado Com o Politeurs O mais recente Foi em 2017 Que eles ganharam Um poço É, mas são 11 poço Já que eles já ganharam Um desses 101 anos deles Muito bacana Você mora em Nova York E há quanto tempo? Não Eu não moro Atualmente Eu moro em New Jersey Eu moro na cidade de Bayonne Em New Jersey Sim, trabalho em Nova York Eu trabalho em Nova York Todos os dias Claro Eu vou para Nova York Todos os dias Todos os dias Eu literalmente Eu não vou pelo junho No mínimo No mínimo Mais de 20 anos Você faz isso Sim Não, não, não Antes eu morava em Nova York Eu morava Eu comprei essa casa Atualmente Eu vou em 2001 Ah, ok E aí eu estou morando Aqui em New Jersey Desde 2011 Ainda trabalhava No New York Um ano depois Eu comprava a casa Eu pedi demissão E estou aí no mundo Literalmente Bom Gente, ele me mandou aqui Algumas fotos Você com o seu trabalho Você sai às ruas De Nova York A gente sabe que Nova York Ela passou de 10 mil mortes Exatamente 10 mil 56 mortes São os últimos números Que a gente tem aí De New York Que é o epicentro Da pandemia Aqui nos Estados Unidos Liderando aí A frente de várias cidades Inclusive E eu queria falar com você Estão levando a sério Estão preocupadas Estão com muito medo Parece que essa noite Foi 600 pessoas Que morreram essa noite Entre eles Está um ex-colega meu No jornal É um rapaz De 48 anos Que estava 48 Olha isso E deixou dois filhos Um fotógrafo Um excelente fotógrafo Um talento Que eu tive a honra De conhecer De certa forma O início da carreira dele Não sei se a gente tem Um pouquinho de tempo Para te contar E quando ele começou A trabalhar no New York Post Eu já era fotógrafo Eu vim no Post Em 93 E fotografava Eu trabalhava Da 24 À meia-noite E nesse horário Geralmente Você cobra em esporte Que são os jogos De taquete Ou jogos de beijo Que são geralmente À noite E ele era A pessoa que vinha Buscar os filmes Durante o intervalo Desses jogos E levar para os escritórios Do New York Post Para revelar Que as fotos Estão assistidas No dia seguinte E foi aí Que ele começou A tomar gosto Pela fotografia E a gente Toma Só no 94 São 26 anos É realmente Uma amizade De bastante tempo Mas o mais triste É o que é A família Que ele deixou A esposa Filho De um ano e meio Dois anos Uma filha De quatro anos Isso Dói muito Dói muito Saber que essas duas crianças Estão crescendo São pais Mas não é só ele São várias pessoas Eu não sei se Se comprova Teve um estudo Dizendo que Com essa pandemia Toda pessoa Toda Sim Sim Todo mundo Vai ter Alguém próximo Vai perder Alguém próximo Seja um amigo Ou um parente Vai perder Alguém próximo Para o coronavírus E parece que Isso já está se constatando Sim Com certeza E por isso Que essa questão Da quarentena E do isolamento social É muito importante Porque por exemplo Eu não quero que nada Aconteça com a minha mãe Com os meus irmãos Com ninguém Com os meus amigos Com ninguém E se as pessoas Começam a desrespeitar Essa questão Do que as autoridades sanitárias Que sabem Que devem ser Que sabem Como tratar Uma doença Eu não sou médico Então Apesar de estar Indo para a cidade Trabalhando Eu tomo As minhas preocupações Eu sigo As As Recomendações Recomendações Do CDC E tenho acompanhado Você mora sozinho? Não Eu moro com a minha esposa Então assim Já é uma preocupação Doutrada Quando eu chego em casa Por exemplo Antes de você me chamar Eu te falei Que eu estaria Estava tomando banho E eu ia entrar Para o banho Porque eu tinha acabado De chegar em casa E quando eu saio Para trabalhar de manhã cedo Toda a minha roupa Toda a minha roupa É trocada Diariamente A roupa que eu uso Para trabalhar A minha bota Antes de eu entrar Graças a Deus Eu tenho uma garagem Então assim Antes de chegar em casa Antes de entrar Dentro da casa Eu fico dentro de uma vazia De clorox Para desinfetar As minhas botas Que eu uso Para Que eu uso Na cidade E a gente está vendo Que está frio Em Nova York É isso? Estou não Não está fazendo frio hoje Está chovendo Choveu muito Está chovendo Mas muito Muita chuva Muita chuva e vento Chuta forte Pesada Mas está lavando A cidade De certa forma É uma cidade Que não tem pessoas Não tem lixo Não tem barulho É interessante Ter a cidade Deve estar bem Bem reconhecível Vamos dizer assim É Nunca percebe A cidade de Nova York Dessa forma E às vezes Até achatador É Imagino E mesmo assim Ainda tem gente Na rua Você mandou foto Aqui Eu tenho Pessoas Ainda Sim Tem gente Que está na rua Você vai ver Muitos pessoas Trabalhando São heróis Algumas dessas pessoas Por exemplo As pessoas Que estão Entregando comida Pessoas que estão Sabe Fazendo delivery Tem gente Que trabalha Em supermercado Tem policiais Tem bombeiros Tem pessoas Que estão ali Não Fazendo trabalho Diário Tem fotógrafos Tem jornalistas Que precisam Passar informação Para as pessoas Que estão Vendo casa Então assim Tem muita gente Não é muita gente Na rua Mas tem muita gente Ainda Tem esse Tem um pessoal Pouca gente Eu estou vendo Inclusive aqui Do Wall Street Tem uma foto Que você mandou Aqui Sim Essa foto Inclusive Ela foi usada No jornal A foto Do pessoal Beijando Inclusive hoje Eles usaram Uma foto Do pessoal Beijando Mas não usaram Essa foto Na capa Do jornal Mas eles Usaram Uma foto De stock Fora De alguma agência E o metrô Está funcionando O metrô O metrô Ainda funciona Pois é Eu estou vendo Que o precisa Eu estou vendo Eu estou vendo Até uma foto Uma pessoa Assim Aqui no metrô Parece que é o metrô Ou uma passagem Essa pessoa Estava ali Meia Sabe Perdida Dentro do metrô Do metrô Às vezes Como fotógrafo Eu estou vendo A foto E às vezes Eu estava me perguntando O que será Que está passando Na cabeça Dessa pessoa O porquê Que ela está Nessa posição Será que Chegou no trabalho Dele E foi dispensado E está pensando Na família Então assim Várias coisas Passam pela minha cabeça Quando eu faço Uma foto Mas ao mesmo tempo Eu tenho que ser Como um mosquito Na parede Entende Eu não quero Interferir Naquele momento Da pessoa Eu estou ali Para registrar o momento Para estar Interferindo E você Você acha Quer dizer A gente tem Inclusive aqui Uma foto Deixa eu achar Ela aqui Uma foto De um Um anúncio De teste Do coronavírus Deve ser uma clínica Isso E aí Eu estou Uma pessoa Do lado de fora Querendo pegar Um ar puro De máscara Tentando E olhando Para o céu Realmente É o que você falou Você não sabe O que está passando Na cabeça Da pessoa Essa pessoa É Uma área Que tem É Que É uma área De Nova York Que está Tendo uma transformação E eles E eles têm Colocado Alguns desses Muitas pessoas Que têm Uma Faz um Apoimento Desculpa Fungiu a palavra Porque É Faz uma consulta Não é assim mesmo E essa pessoa Eu estava parado Do outro lado Da rua E aí De repente O rapaz Saiu lá de dentro E abriu os braços Dessa forma E a câmera E a outra coisa Que eu vi Que você mandou Aqui É uma Você mandou Do navio É o navio Da Cruz Vermelha É isso? É o navio É o navio Hospital É o navio Hospital Isso Ele está parado Aqui em Nova York E recebendo Alguns pacientes Inclusive Assim Está havendo Um certo Que esse navio Não está sendo Ocupado Como deveria ser Porque ele parece Que tem mil camas Para receber pacientes Mas Quando o navio Vem O governador Falou O navio Vem Mas como a gente Está removendo Pacientes Das áreas De Aiciente Ou das áreas De emergência Nós vamos transferir Alguns desses pacientes Para esse navio Para ser tratado E usar Essas áreas Onde as pessoas Estavam sendo tratadas Para tratar Os pacientes Coronavólicos Mas Não é todos Os hospitais Estão sendo Não sei como É que está sendo O negócio Porque Às vezes É difícil Você chegar No hospital Você não pode Estar mais Eu também Nem quero Entrar dentro Do hospital Porque você não sabe Pelo amor de Deus Ele está no ar Literalmente Então Inclusive Aqui na nossa live Tem a Samanta Falando que o povo Está respeitando O isolamento Porque ela está Em São Paulo Diz que está complicado Eles entenderem Que precisa Ficar em casa E ela também Fala dos moradores De rua Porque como o prefeito Está cuidando Dessas pessoas Estão vulneráveis Bom Eu acho que a gente Já falou Respeitando O isolamento O povo está Respeitando Embora tenha Algumas pessoas Na rua São muito poucas Como você falou São pessoas Apenas Que vão Trabalhar Agora Se não é isso Elas estão respeitando Tem gente Que não está Respeitando Mas por exemplo O cara vai E sai com um grupo De amigos E não está Suposto a fazer isso Porque a questão Não é Encontrar com o amigo A questão É que se Esse amigo Tiver A doença E não tiver Sintomas Essa pessoa Que de repente Ele cumprimentou Trota Da conversa De um espio De uma tosse Ele leva isso Para a casa dele E pode matar Os pais Mesmo que ele Não pegue a doença Mas ele pode matar Uma pessoa Que não tem nada a ver E as vezes A doença Também mata Pessoas Que tem já Problemas De saúde As vezes Não vem Somente Vem uma febre Forte A pessoa tem Um problema De coração Mas essa consciência Existe As pessoas Estão conscientes Disso É essa A questão Porque as vezes Até mesmo Consciente disso Elas arriscam Essa pergunta É justamente isso Elas estão conscientes Disso Mas elas não arriscam Ir para a rua Como você mesmo Mostrou nessa foto De hoje Não tem quase ninguém Na rua Estou vendo só você E olha lá Alguém ali no fundo Geralmente só eu Tenho mais uma pessoa Andando Na verdade Um vaso Um vaso Uma coisa vermelha Que eu acho que nem a gente Eu também acho E um carro Acho que é um carro Que tem ali Só acabou Um carro na rua Então eles estão respeitando Mesmo E me diz aí E essa questão Dos moradores de rua Dos homelands Como é que Como é que foi Você tem uma ideia Eu tenho visto Bem menos E tenho ouvido Falar Que a cidade Parece que está Pegando hotéis Agora E recolhendo Essas pessoas Estão desocupando Estão desocupados Ah ok É uma boa ideia Será que os hotéis Estão vazios Estão vazios Estão desocupados Exato Isso Hotéis que estão desocupados Todos os hotéis Estão desocupados E retirando essas pessoas Da rua Porque de certa forma É uma forma De manter o isolamento Também Você isola Essa pessoa Que está na rua Que é uma pessoa De risco Imagina Uma pessoa De rua Está contaminada Alguém passa Perto dele Ele espirra Claro A pessoa Que passou Ele leva aquilo Para casa Se ele está Dentro De um lugar Que há É uma forma De controlar As ações Dando comida Pão Essas coisas Fica muito mais fácil Também de controlar A doença E Tratamento E deixa eu te perguntar Bom a gente Ouviu Hoje A notícia Sobre o governador De Nova Iorque O Andro Como Que disse Que o pior Já passou Ele está dizendo Que o coronavírus Que atingiu Já o pico Vamos dizer assim Em Nova Iorque E está fazendo Disse que o plano De reabertura econômica Vamos dizer assim Começar a devagar Ele disse que Já está pensando Em devagar Talvez começar A tomar de novo A economia Enfim Você acha Procede Essa 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 informação E as pessoas Estão esperando Isso agora Ou estão um pouco Mais aliviadas Com essa notícia No sentido De que Bom já chegamos Ao pico Quem sabe Quem sabe Está um pouco Mais seguro Existe 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 já Essa É uma decisão Assim Acho que Para ele Estão ali Na linha De frente Administrando Administrando Essa crise É uma crise Tem que ser Administrada Tem administrada Porque tem vários Fatores envolvidos Tem um fator Humano Se você Se desespera Muito Antes A doença Pode vir Com muito Mais força Voltar novamente Com muito Mais força Acho que A questão Maior É a questão De teste A partir do momento Que o país Inteiro Possa ser testado Cada pessoa Cada servidor Dentro desse país Ser testado Pelo convosco Para saber Se tem ou não A doença Fica difícil Saber Abrir E dizer Vamos abrir Um negócio Porque você não sabe Quem vai estar contaminado Você fez o teste Então assim O teste A solução É teste Enquanto Não testar As pessoas Não vai ser possível Abrir o negócio Porque se Se você Se você abre A pessoa Chega uma pessoa Que está contaminada E você não sabe E aí Verdade Mas ou seja Você fez o teste Para fazer o teste Por exemplo Agora em Nova York Com tudo isso É mais fácil É fácil É acessível Não é tão acessível Praticamente Porque não tem Não existe teste No país É uma falha Do governo federal É uma falha Que houve Aí do governo federal De não ter Prevenido Essas informações Na realidade Eu falo em nome Porque a informação Eles tinham Eles recebem Eles recebem Informação da FIA Que está monitorando Esse tipo de coisa No mundo inteiro Não só aqui Mas em qualquer país No mundo Os caras Estão com isso Que ou não E o país que mais Está testando É os Estados Unidos E eles sabiam Dessa informação E não houve Um controle Não houve Uma prevenção Para que a doença Espalhasse tão rápido Pois é Aqui Eu acho que A solução É teste 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 Enquanto não tiver teste Todos nós Vamos nos ver Na dúvida Qualquer tosse Que você tiver Você vai pensar Meu Deus do céu Estou doente Eu acho que Para isso Passa pela cabeça De todo mundo É uma pergunta Que a gente também Que eu já fiz A mim mesmo Você Você dizendo isso Você no meio jornalístico Claro Conversando com outros jornalistas Fotógrafos Enfim Que estão Que estão fazendo trabalho São profissionais Também Não é uma linha de frente Como médicos e bombeiros Mas assim Estão fazendo trabalho Estão trabalhando Estão na rua Conversam inclusive Com as pessoas Cinegrafistas Enfim Você sente deles também Este medo Essa coisa Esse temor Sobre o coronavírus Esses cuidados todos De sair De como você Você mesmo falou Você sai de casa Você sai Você tira toda a roupa Você não leva Tenta não levar Para dentro de casa Nada Está atrás também De informações O quanto mais Updated Melhor Claro Mas mesmo assim Existe o medo De se contaminar Claro Por qualquer vacilo Então todo cuidado É pouco Existe o medo Porque Ontem Por exemplo Eu estava trabalhando Trabalhei no jornal Ontem como editor E tinha uma das matérias Que veio para mim Para encher Com fotografia Era uma matéria Sobre uma pesquisa Que eles tinham feito Sobre esse vírus Que diz que o vírus Viaja a cerca de Doze ou treze pés Desde os seis Que eles estão recomendando Desde os dois metros Na realidade O vírus viaja a quatro metros Então é o dobro O dobro da distância Que atualmente Eles recomendam Outra coisa Que nessa mesma matéria Dizia É que esse vírus Era bem pesado E que ele Nos hospitais Onde que tinha Muita gente Contaminada Pela doença Eles fizeram Um teste Na sola Dos pés Dos enfermeiros Que várias Vários vírus Estavam ali Na sola Dos pés Dos sapatos Então assim Uma das alunas Que o Perno Perno Já tem Já semanas Já que eu estou fazendo Na hora que eu chego Em casa Antes De ver Essa matéria É Pá Eu também Metendo a bela No cloróx Ah sim Eu tenho que confiar Que eu também Já estou com o meu Esprezinho lá Tudo nas solas Dos sapatos A gente vai Espreando Tudo Mas é importante Hoje por exemplo Na tarde Eu estava vendo O Make Cowboy Tem um cara Que fica Luz Lá Na tarde Não Luz Verdade Eu vi O que é aquilo Tocando o violão E ele estava No Time Square Hoje E de vez em quando Estava vendo Ele lá Mesmo ele não Convertei Eu estava observando Que ele estava usando O gel Na mão dele Tocando o violão Mas continuou pelado Passou o gel Um pouco Pois é Eu tenho essa foto Peraí Tenho certeza Que eu vi Aqui ainda não é Da lá Da Eu não acredito Que eu enviei Essa foto Para você Não Você enviou Sim Eu vi Essa foto Mas eu não sei Se eu salvei Aqui Uma delas Também Ali Nós temos Várias Eu vou colocar Aqui Na página De vocês Aqui Achei Pronto Tá aqui Achei É ele mesmo Realmente ele está Ele está sem camisa Ele está de cueca É isso? Tocando violão De máscara E de chapéu É isso mesmo Ele fica de cueca Tocando violão É isso aí Mas essa foto Não faz pena hoje Essa foto tinha sido feita Outro dia A guitarra dele Mas vai ser Trump aí Ele já mudou A guitarra dele Ele vai lá Com o vento E ele vai na rua Tocar a guitarra E fica assim Com o vento Ou seja Não quer nem saber É Ele fica assim O vento todo Possa Neva Chuva Sol Neve É igual o Correio É Mas olha Bom Realmente Só fotógrafo Para achar isso E botar Realmente Interessante Bom Como a gente estava falando Inclusive aqui Você está falando de Times Square Tem uma pergunta aqui Do Carlos Ribas Está perguntando Quais são os mega eventos Que já foram cancelados Em New York Só para os brasileiros Aqui Terem noção Todos né Literalmente Todos 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 os eventos Sejam esportivos Religiosos A Não sei imaginar A escola Toda A escola Sim Sim Tudo Todos os shows Da Broadway O único show Da Broadway Agora que você tem É o Nick É o único E mesmo assim Nem vá Ninguém Nem arrisca Acho que não deve ter uma plateia muito grande Que nem pode Inclusive assim Essas pessoas Que trabalham Dessa forma Estão Literalmente Porque é O único ganha-pão deles É a gojeita Que está recebendo As pessoas Então assim Muita gente Está passando a pista Entre eu E essa pessoa também Porque Sem melhor dúvida É um dia O navio É porque Ele está Precisando Não tem outra opção A única coisa Que a gente vai fazer É ficar pelado Você quando sai Sai para trabalhar Claro Fazer as suas fotos Enfim O jornal E sai também Para ir Para outros lugares Como os essenciais Normais Tipo supermercado Ou farmácia É isso? Sim Minha esposa Fica em casa Minha esposa A minha esposa Ela está Na quarentena Realmente A única coisa Que ela sai É com Nosso cachorrinho Com o grupo Mas todas Já que Eu que sou a pessoa Que estou na rua Então eu que faço Com o mercado Eu que conto as coisas E eu que Deservar Ela aqui Para que ela não Fija O supermercado Está normal Está abastecido Não tem problema Nenhum De abastecimento Bom De coisa De alimentação Sim Mas o problema Que eu estou tendo Por exemplo É encontrar Álcool gel Álcool Material de limpeza Clorox Esse tipo de coisa Não se encontra Máscaras Para Lavar Luvas Esse tipo de coisa Não se encontra Aqui Diferente daqui Aqui na Flórida Ainda a gente encontra Isso Claro Teve uma Teve um surto De O mundo inteiro Comprou papel Higiênico Álcool gel E máscara Enfim Quer dizer Não encontra tão fácil Mas ainda encontra Em alguns lugares Tem sim A gente ainda encontra O álcool gel E Produtos de limpeza Tem bastante Ainda aqui Em vários lugares Máscaras Talvez Nem tanto São poucas Mas pela internet Não se encontra Para vender E Que mais Enfim Luvas também Se encontram algumas Mas tem muita compra Via Via internet Apesar que hoje Não sei se está acontecendo Aí Eu acho que era muito bom Que todo mundo soubesse Quando você vai fazer Dependendo da compra Que você vai fazer Se são esses Esses produtos Eles não entregam Rapidamente Nem mesmo Se você tiver Um Amazon Prime Às vezes as entregas Demoram até um mês Para chegar Dependendo do que for É isso? Alô? 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 Oi Então E aqui Acho que acontece A mesma coisa Aí também Mesmo se você Fizer algum pedido Para a internet Dependendo do que for Você pode demorar Ah não Não chega Imediatamente Eu tenho notado Pelo Amazon Porque às vezes Se eu for Tendo alguma coisa Pelo Amazon Em vez de chegar Em dois, três dias As coisas demoram Às vezes Uma semana Toda semana Para chegar Exato Bom E aí outra coisa Tudo que chega Você tem que Ter cuidado Porque A questão De onde veio É uma loucura É uma loucura A gente Entrou numa Numa vibe Eu acho que assim Todo mundo O mundo inteiro Que agora É só ele pensar Em limpeza Em desinfetar tudo E qualquer coisa Se a gente pudesse Desinfetava até o ar Que a gente respira Se fosse o caso Agora Você A gente estava conversando Então eu só quero Só para a gente finalizar Aqui a nossa A nossa entrevista Tem muita gente Que ainda fica Com aquele negócio De ah não é tudo isso Nem é assim Nem é tanto Não é esse pavor todo Morre gente Mas não é tanto assim Você me disse Que inclusive Você fotografou Não está aí Você não me mandou Enfim Não é necessário Sei que você tem Muitas fotos Vamos dizer assim A parte realmente Mais trágica Você tem essas fotos De caixões E tal E aí eu queria que você falasse Um pouco disso E o recado É caixão Você não vê caixão Você está vendo Body bags São corpos Dentro de sacos Literalmente Estão 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 Muito amplos Entende As pessoas Que não estão Levando isso a sério Deveriam levar Porque são imagens Que não necessariamente É preciso enviar Para chocar Entende Mas são imagens Que para sempre Vão estar gravadas Na minha memória Porque são pessoas São seres humanos São pais Mães Irmãos Estão dentro Desses Body bags São pessoas Que estão sendo enterradas Em covas coletivas Porque é tanta gente Morrendo E as pessoas Que não estão dando Importância Tem que pensar Olha eu tenho um pai Tenho uma mãe Tenho um irmão Tenho um colega Tenho uma esposa Tenho um filho E essa doença Não discrimina Ela pega qualquer um Não quer dizer Que a pessoa é atleta Já foi Seja o exército Não interessa Foi atleta do exército Que não vai Que não vai pegar a doença Que pega sim E morre Então é uma gripe Que eu pedi um colega Jovem Dois filhos Claro Resfazado De 48 anos Que Se foi Não, não É o que eu ia perguntar Como você falou Realmente Acho que as pessoas Têm que levar a sério Existe isso Talvez Quando sai Uma publicação De Como você falou Você vai botar uma foto Para chocar Tal Ah não Imagina Isso é mentira Aqueles hospitais Cheios Lotados Fila Enfim Aquelas filas imensas Para ser atendida Muita gente Sendo atendida Aqueles médicos Morrendo Diminuíram agora Sim, diminuíram Claro Que a gente sabe Que está começando A dar uma estabilizada Mas isso ocorreu E você tem fotos disso Oi? Oi Luiz Eu acabei de perder você Não, vamos lá Não, eu estou dizendo Que você Tudo isso Você Você presenciou Você tem fotos De tudo isso Quando aconteceu Essa Essas Essas pessoas Quando foram hospitalizadas Esse Entre aspas Um tumulto Essa Essa grande Movimentação Nos hospitais Sem a menor dúvida Você Oi Oi Luiz Tá falhando Tá falhando Um pouquinho Bom, mas enfim Tudo isso Você Presenciou o tempo Todo aí Claro Ficou o tempo Todo aí Presenciando Fotografando Registrando Esses momentos E agora Acho que Para finalizar A gente espera Que você registre Também o momento De recuperação Da cidade Ah sim Enquanto Deus Nossa senhora Eu sou muito Tem muita fé Em Deus Na força dele Todos nós Vamos superar isso Todos nós Vamos viver Essa recuperação E ter um mundo Feliz Alegre Porque afinal de contas É A gente está Na É não É na primavera Verdade Está lindo De fora Tinha flor Sabe Então a gente Saia Para ver Essas coisas Para amar Para ser feliz Entende É verdade Não poder abraçar Poder estar perto Dos amigos É difícil Entendeu Assistir um jogo De futebol Sentar na mesa Tomar uma cerveja Com um amigo E ver Abraçar A sua mãe O seu pai Ontem O domingo De páscoa Tanta gente Que ia estar Então assim É um momento Difícil Para todos nós Mas também É bom Para nós Todos Como seres humanos Começar a pensar O que a gente Está fazendo Com o planeta Né No sentido De gastos De Eu não Como que são Esse tipo De coisas Vão estar acontecendo Com mais sequência Então assim Acho que a gente Tem mais união E menos briga De certa forma Menos demagogia E mais Sabe Ciência Para resolver Os nossos problemas Tá certo Eu inclusive Daqui a pouco Vou conversar Com a Arlene Castro Também Com notícias Lá do Brasil Eu vou até Falar com ela Também Ela vai trazer Notícias Eu vou continuar Ouvindo Eu sempre ouço Vocês Mas eu vou continuar Ouvindo Obrigado aí Por manter A comunidade Sempre bem Informada Vocês são assim Um jornal De muito respeito Aí na Flórida E é um prazer Estar falando Com vocês aí Sempre Em prática Qualquer coisa É um prazer Estar falando Com pessoas Estão importantes Com vocês Muito obrigado Importante Nada Aqui a gente faz O nosso papel Somos jornalistas Todos juntos Estamos no mesmo barco Eu que agradeço Aqui a sua participação Espero receber fotos Suas da cidade Voltou ao normal E faço questão De publicá-las Aqui também Aqui na nossa Na nossa live Meu querido Muito obrigado Eu agradecendo Mais um pouco E torcendo aqui Para você E queria mandar agora Um beijo Mais um beijo especial Porque hoje Aí eu vou lembrar O que Samanta De Cali Me disse Que hoje é o dia Do beijo Então vai um beijo Aí virtual Um beijo Aí no coração De Nova York E claro Para você Muito obrigada Um beijo Um beijo A todos Aí também Uma abração A todo mundo Por favor Cuidem-se Lavem as mãos Respeitem a quarentena Não importa Onde você estiver Siga as discussões Das autoridades sanitárias Autoridades sanitárias Não políticas Obrigado Obrigado Tudo de bom E aqui a gente vai Terminando Tchau A gente vai terminando Aqui a nossa live Com o Luiz Ribeiro Mas daqui a pouco A gente volta Daqui a pouquinho Com a Arlene Castro Diretinho do Brasil Já já Aqui na Rádio Gazeta News Rádio Gazeta News Informa